Fala aí meus considerados, hoje nós vamos falar sobre o fim da produção nacional do Civic, o Civicão, que é produzido no Brasil desde 97. Um carro icônico, um carro que tem muitos fãs, mas que vai deixar de ser produzido no Brasil, o que pra mim não é uma novidade, tá, era só questão de tempo. Assim como o Corolla também deve deixar de ser produzido, ele não tá deixando de ser produzido no Brasil porque tá levando o couro do Corolla, não. Porque o Civic, ele foi eleito como o melhor sedã médio do Brasil por muitas vezes, então é um carro que ainda mais na décima geração, tá muito bom, tá muito bem azeitado. Antes dessa loucura de preços, era o carro com menor desvalorização no segmento de médios, desvalorizava menos que um Corolla, então assim, é um carro que pegou mesmo no Brasil, Versões turbo, 2.0 aspirado com bom consumo, só era meio lerdinho, né, tomava benga de Corolla, ele vai deixar de ser produzido no Brasil. Deve continuar vindo só por importação em versões de topo, ou seja, só pra compor vitrine, né, só pra ficar lá compondo espaço na concessionária, igual o Honda CR-V. Os órfãos de Civic vão ter que se contentar com o City, a nova geração do Honda City, a nova geração do Honda City deve vir mais equipada, mais confortável, né, evolução básica de cada geração. Então vocês vão ter que se conformar com o City e para a Honda também é mais lucrativo ter o Honda City, porque o Honda City tem o sedã e vai ter o hatch. A mesma plataforma vai gerar dois veículos diferentes, lucro maior, mais segmentos, atuando maior faixa de preço. Enquanto que o Honda Civic era único, não tinha outro veículo utilizando a plataforma do Civic no Brasil, o HR-V, por exemplo, utiliza a plataforma Fit. Olha pra você ver, a plataforma do Fit gerava três veículos e isso é um lucro muito bom para a montadora e também mostra a grande modularidade dessa plataforma do Honda Fit, que é uma plataforma sensacional. Não é muito vantajoso para a Honda fabricar o Civic aqui no Brasil, ainda mais com os SUVs de plantão, né. Muita gente compara um Civic com o HR-V, sendo que o Civic é um carro superior de plataforma, de tudo, mas as pessoas ainda comparam, porque infelizmente é isso. Os SUVs entraram de vez, vão dominar o mercado, mesmo um SUV fabricado na plataforma de um carro compacto consegue ser mais vantajoso para a população que um veículo médio, que é o caso do Civic. Por isso muitos saíram do Civic e migraram para o HR-V. E já era, vai ser isso mesmo. Civic vai ser importado só em versões de topo, vai vender muito pouco, infelizmente. E a Honda deve seguir o caminho dos SUVs. O novo HR-V está vindo por aí, deve vir um HR-V maior para brigar com o Compass, talvez com uma versão 7 lugares para poder entrar nesse mercado que é carente de veículos. Como o próprio HR-V vai aumentar de tamanho, vai abrir espaço para outro SUV. Um SUV para atuar ali na faixa do SUV compactos mesmo e o novo HR-V atuando na faixa dos SUVs médios de entrada, combatendo o Compass, Corolla Cross e tal. E depois vai ter mais um SUV do Honda City para entrar lá bem no segmento de entrada dos SUVs compactos. Então, cara, infelizmente a tendência é essa. A tendência é SUV e bases modulares. Olha a FCA, a Fiat Chrysler, que agora também é Stellantis. Mas enfim, vamos concentrar só na Fiat Chrysler. A Fiat Chrysler tem a plataforma Small Wide. Ela gera Fiat Toro, Renegade, Compass. Agora ela está gerando o novo Jeep Commander e também pode gerar uma futura Fiat Toro SUV. Uma plataforma gerando 5 veículos com alto valor agregado. Isso é lucro demais, meu consagrado. Isso que eles querem. Tem padronização total de plataforma, que é a carroceria, a parte interna mesmo, o esqueleto do veículo e motor. O mesmo motor, olha a Toro, tem os mesmos motores do Renegade, do Compass, do Commander. O próprio Commander tem os mesmos motores de uma Fiat Toro, cara. Uma Commander que custa 300 mil tem as mesmas coisas por baixo, o esqueleto, de uma Fiat Toro. Então isso é lucro para a montadora. Era esperado o fim do Honda Civic, assim como é esperado também o fim do Corolla, o fim da produção, né? Eu duvido que eles vão deixar de importar o Corolla para o Brasil. O segmento de sedãs médios vai acabar, assim como o segmento de hatches médios também já se esvaziou completamente, já morreu. Os sedãs médios serão os próximos a morrer aqui no Brasil. Agora, você que tem um Honda Civic, não fique louco. Fica louco para vender o seu carro. Ah, vou deixar de ser fabricado no Brasil, vai virar uma bomba. Não, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Fica tranquilo, óbvio. Cara, vai ter peça a rodo, tá? Entra aí no Mercado Livre. Se não achar no Mercado Livre, entra aí no Ebay, faz uma importação. Mas no Mercado Livre você já encontra peça de tudo que é tipo de carro, tá? Não desvalorize o seu carro, tá? Muita gente vai ganhar dinheiro agora porque vai comprar a Civic abaixo do preço, porque o dono está desesperado, depois vai vender mais caro. O Civic continua sendo uma excelente opção, para mim. É um sedã médio que você compra com os olhos fechados. Fácil, mamão com açúcar. E isso não vai deixar de acontecer mesmo, deixando de ser fabricado no Brasil. Isso vale também para os donos de Ford. Fica de boa. Aí, dono de carro da Ford. Mas é isso, é um carro que tem uma história incrível. Chegou no Brasil, suspensão traseira Multilink, uma estabilidade sensacional. Sempre foi um carro muito divertido de guiar, com uma ótima posição de dirigir, com amplo espaço interno, né? O New Civic foi uma revolução. Um carro que até hoje é bonito, né? Até hoje você vê o New Civic na rua, você enche os olhos, né? De lágrimas, às vezes, porque o New Civic está acabado, né? Tem muito New Civic aí que está destruído. Meu Deus do céu, como alguém deixou um carro tão bonito ficar tão detonado assim. O Civic sempre vai ficar nos nossos corações. Ele vai continuar aí aparecendo no mercado brasileiro. O line-up da Honda deve começar agora com o City hatch, sendo o carro de entrada. O City Sedan, um SUVzinho feito nessa plataforma do City. Depois, um novo SUV compact, o novo HR-V, um HR-V sete lugares, provavelmente. Então, assim, olha pra você ver. Eles podem fazer aí três, quatro, cinco carros com a mesma plataforma. Vai ser vantajoso pra Honda, financeiramente falando. Nós, consumidores, não vamos gostar, é claro. Mas é isso. Tem uma coisa também que tem que ser dita. Tem outro problema que nós temos que debater, que é a inflação. A inflação no Brasil é crônica. Já passamos aí por período de inflação a mil por cento. Seu pai ou você mesmo deve ter passado por isso. Onde a pessoa recebeu dinheiro hoje, tinha que comprar tudo hoje, porque amanhã o preço era outro. Mil por cento ao ano, cara, de inflação. Isso é ridículo. Então, o real estabilizou nossa inflação. Mas nós voltamos a ter uma inflação alta, muito alta. E o que a inflação faz? Elevação dos preços. Isso é inflação. Por isso que os carros aí, ó, estão subindo, subindo, subindo todo mês. E o antigo comprador de Civic não está ganhando mais. O antigo comprador de Civic vai ter que se contentar com o Honda City. Vai ter que se contentar com um carro de menor valor. Um carro menos equipado. E a marca tem que oferecer um carro menos equipado, um carro inferior, para poder manter esse comprador na sua marca. Então é isso, meus consagrados. Esses são os meus comentários sobre o Honda Civic, sobre o fim da produção brasileira do Honda Civic. Um carro muito apreciado por todos. Um carro que, infelizmente, vai ficar bem restrito daqui para frente. Só importado em versões caras, provavelmente. Então é isso, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, deixem o seu comentário. E até mais. Que o chão não te ilumine, meu consagrado. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho